Tem momentos que teu pastor não vai te ajudar Tem momentos que teu primo não vai te ajudar Tem momentos que teu amigo não vai te ajudar Tem momentos que teus colegas não vão te ajudar Tem momentos que Deus vai te deixar sozinho E por mais que você queira estar cercado de muitas pessoas Você vai perceber que vai continuar sozinho É estar em uma multidão, mas continuar sozinho E é Deus que te coloca sozinho Porque é Deus querendo movimentar a tua vida de oração Eu vou repetir isso Deus está querendo movimentar a tua vida de oração Eu vou repetir até alguém entender Deus está movimentando a tua vida de oração Não, que tu tem 30 anos de crente eu já sei Que tu pastoreia como ninguém eu já sei Que você profetiza eu já sei Que você fale línguas estranhas eu já sei Que você está na igreja todo dia eu já sei A pergunta que não quer calar é Quanto tempo você gasta na tua oração? Qual é a tua rotina de oração? Quantas vezes você orou hoje? Quantas vezes você dobrou o joelho hoje? Ou você se cansa quando fica um minuto, dois minutos, três minutos, cinco minutos, dez minutos? O processo que você passa não pode ser maior do que o nível de entrega da tua oração Ai Jesus, eu vou repetir isso aqui O processo que você passa não pode ser maior que o nível de entrega da tua oração Se a dor que você sente está sendo maior do que o nível de oração Alguma coisa está errado É por isso que Deus está mandando o vento É por isso que o vento virou tempestade É por isso que o barco está balançando É por isso que o peixe te engoliu É Deus sacudindo a tua vida nessa quinta-feira E está dizendo Ora! Clama! Abre a boca! Intercede! Você não pode gastar mais tempo no WhatsApp do que no joelho Você não pode gastar mais tempo no Instagram do que no joelho Você não pode gastar mais tempo no Facebook do que no joelho Você não pode gastar mais tempo sofrendo, reclamando, murmurando dos problemas do que na oração Deus me trouxe aqui para dizer para alguém Você está sofrendo porque os teus problemas estão acima da oração Você está sendo oprimido pelo processo Aumenta o nível da oração Aumenta o nível do glória Aumenta o nível do jejum Aumenta o nível do clamor Por quê? Porque a tua entrega tem que ser maior do que o teu processo Pergunta para esse irmão Vai orar agora ou vai esperar o peixe? Pergunta Vai orar agora ou vai esperar o peixe? Nem que seja no peixe tu vai orar Nem que seja no deserto tu vai orar Nem que seja na luta tu vai orar Nem que seja na crise tu vai orar Nem que seja com a porta fechada, mas tu vai orar Nem que seja um ano sem picanha, mas tu vai orar Nem que seja a pé, mas tu vai orar Nem que seja de bike, mas tu vai orar Nem que seja sozinho, sem dar beijo na boca de ninguém Sem ficar com ninguém, sem olhar para ninguém Vai orar, vai orar, vai orar Pergunta para esse irmão que está do teu lado Vai dar glória agora ou vai pensar que não é contigo? Pergunta Vai dar glória agora ou vai fingir que não é contigo? Deus sabe como te fazer orar É Deus te fazendo orar É o processo te ensinando a orar É o processo te tratando É o processo te morrendo É Jesus dizendo para você Eu sei que tu tem 30 anos de crente Mas o problema é que tu não ora Eu sei que tu tem 20 anos de evangelho Mas o problema é que tu não ora Eu sei que tu fala em línguas estranhas Entra na igreja marchando Mas não tem vida de oração dentro de casa O problema é que a última coisa que você faz Quando entra em casa é ver Netflix O problema é que a primeira coisa que você faz Quando acorda é pegar no celular E você precisa voltar às suas origens A primeira coisa que faz é dobrar o joelho A última coisa que faz quando dorme É continuar orando É orar de dia É orar de noite É orar de tarde John Wesley dizia o seguinte Ele dizia que a vida de oração dele Deveria ser contínua Ele orava 3 vezes ao dia E quando percebia que não tinha orado o suficiente Ele ficava do horário da noite Até as 6 horas da manhã de joelho Para continuar aclamando E intensificando a vida espiritual Os judeus ortodoxos entendem Que a vida de oração Deve estar comprometida com o corpo Você já viu um judeu orando diante do muro das lamentações Eles não oram parado Eles estão orando Mas eles estão mexendo com o corpo Já viu isso? Quem já viu isso? Eles estão orando E estão mexendo o braço Por que o judeu ora mexendo o braço? Por que o judeu ora mexendo o corpo? Porque eles entendem Não é só a boca que tem que orar Não é só a língua que tem que orar Não é só o pé É o corpo inteiro que tem que orar Eu estou dentro da guerra E vou viver uma vida de oração Pergunta para esse irmão Vai dar glória ou vai engolir seco? Pergunta Nem que seja no peixe Tu vai orar Vai Deus vai te tratar Para você orar Ele vai movimentar Sua vida De oração Esse processo Que você está passando É ele te ensinando a orar É por isso que você não encontra amiguinho É por isso que você liga Para a irmã do coque E ela não resolve o teu problema É por isso que você chama Aqueles caça-fantasma Para fazer jejum na tua casa E ninguém vai Por quê? Porque tem coisas que Deus deixa você sozinho Para você construir um relacionamento de oração Você já contou teu problema para o pai Você já contou teu problema para a mãe Tua vizinhança inteira Tua vizinhança inteira já sabe o que você está passando Agora fecha a porta do teu quarto E diz Jesus Eu só saio daqui Depois que eu ver a tua glória Capítulo 2, verso 10 E orou Jonas ao Senhor E falou Pois ao Senhor Ao peixe E ele vomitou A Jonas na terra Vem comigo E falou Pois o Senhor Ao peixe Vem de verdade E falou Pois o Senhor Ao peixe Não, chega de ensaio E falou Pois o Senhor Ao peixe Não, para acordar o irmão Que está dormindo de novo E falou Pois o Senhor Ao peixe Isso aqui é interessante Quem é que está orando? Jonas Mas Deus está falando com quem? Peixe Hum Quem é que está clamando no ventre do peixe? Jonas Mas Deus resolveu falar com quem? Peixe Isso aqui é a resposta de oração para alguém Que está orando e está dizendo Eu não estou tendo resposta Eu estou clamando e não estou tendo resposta Eu cheguei no fechamento da campanha E não estou tendo resposta Você está igual o Jonas Está orando no processo E não está tendo resposta daquilo que você quer Só que se você perceber Deus não está falando com o Jonas Mas está dando ordem ao peixe Se você entender isso aqui Vai ser libertador para a tua vida Porque o fato de você orar E Deus não responder diretamente a você Não significa que Ele não está movendo a oração Porque Ele pode não estar falando com você Mas está falando com o peixe na tua casa Ele pode não estar falando com você, mas está falando com teu filho Ele pode não estar respondendo a você, mas está respondendo teu pai Ele pode não estar respondendo a você, mas está respondendo a tua mãe Ele pode não estar respondendo a você, mas está respondendo teus parentes Ele pode não estar falando com você, mas está visitando a tua família Às vezes a resposta não vem para você, mas está visitando o peixe Você está orando aqui, mas Deus está falando com gente que está na tua casa Você está clamando aqui, mas Deus está tocando em gente que está lá Você está intercedendo aqui, é você que está orando É você que está chorando E está dizendo, Deus, o Senhor não fala nada O Senhor não diz nada O Senhor está em silêncio Deus está dizendo, muda a tática Presta atenção no que eu estou fazendo Eu não estou falando com você Mas estou falando com o teu marido Já visitei ele em sonho Dei livramento para ele de madrugada Estou tocando em colega dele no trabalho Estou visitando amigo dele nessa empresa Deus está falando com o peixe Quem pode dar um grito de glória dentro dessa casa aqui? Aparentemente Jonas está sozinho orando Dentro do peixe a sensação que ele tem é que tudo está parado Só que fora do peixe Deus já deu ordem Para que o peixe jogasse Jonas sobre a terra Só que Jonas está dentro do ventre do peixe E no ventre do peixe o que parece é que está tudo parado Mas o texto diz que fora A parte de fora o peixe estava levando Jonas para a terra Jonas está orando no ventre Aparentemente não tem nada acontecendo Mas do lado de fora o peixe está se movendo Para levar Jonas para o propósito E eu vim profetizar para quem tem fé para receber Que você está vendo tudo parado Mas do lado de fora o peixe está em movimento Você não está vendo nada acontecer Mas do lado de fora tem o movimento de Deus Você está orando e não vê resposta Você está clamando e não vê resultado Deus está dizendo você não vai ver Porque quando você vê Eu já mudei por fora Já mudei por dentro Já trabalhei na mente Já salvei a vida dele Já salvei a vida dele